Você tá com dor no joelho? Tá com aquele incômodo lá dentro? Alguém já te falou que você precisa fortalecer os músculos da perna? Ou que você precisa alongar? Nesse vídeo, nós vamos fazer os 5 principais exercícios para fortalecer e alongar os seus joelhos. Então, eu te convido a fazer essa aula junto comigo. Essa aula é especial para quem está precisando melhorar a saúde do joelho. Então, vem comigo. Você vai precisar de uma cadeira firme que nem essa e de uma ou duas almofadas para dar mais ou menos esse tamanho aqui. Por enquanto, eu vou deixar as almofadas aqui do lado e a gente vai começar fazendo um alongamento lá em cima para ajustar a postura. Entrelaça os dedos, estica lá em cima. Solta o ar. Vai lá em cima. Solta o ar. Alinha a coluna. Isso. Entrelaça os dedos. Lá em cima. Solta. Mais uma vez. Entrelaça os dedos. Lá em cima. Solta. Lá em cima. Muito bom. Postura. Agora, a gente vai começar a levantar os joelhos mantendo o abdômen contraído para trabalhar as coxas e a parte de trás da perna. Depois, a gente vai usar as almofadas. Alinha a coluna. Pode segurar aqui na lateral e começa a chutar. Você vai fazer dez vezes com cada perna. Pode fazer junto comigo para a gente contar junto. Um, dois, três, quatro. Alinha a coluna. Isso. Mais dois. Agora, mais dez. Vamos lá? Três, quatro, cinco, seis. Mais alta essa perna. Sete, oito, nove, dez. Parou. Agora, a gente vai trabalhar essa parte interna aqui da coxa com as almofadas. Você vai colocar as almofadas por entre os joelhos. Vai manter a coluna alinhada, mas vai encostar lá no fundo. Eu não quero ninguém encostado assim. A coluna vem reta lá para trás. Você vai encostar só a parte do ombro na cadeira. E vai levantar um pouquinho o joelho. Se for difícil, pode sentar com uma distância de um palmo aqui atrás. Encosta lá. Levanta o joelho. Aperta um joelho contra o outro. Isso. Trabalha o abdômen também. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu estava fazendo cada vez mais devagar. Desculpa a piada, mas eu não me aguentei. O próximo exercício vai ser bem bacana. A gente vai trabalhar esses músculos da coxa, só que de maneira isométrica. O que isso quer dizer? Sem movimento. Então, você vai sentar lá no fundo da cadeira agora, vai encostar e vai levantar as duas pernas. Vai apoiar as almofadas lá na frente e vai puxar a ponta do pé em direção ao seu rosto. Isso. Vai fazer esse movimento. Segura. Mantém a postura. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Descansa. Põe as almofadas aqui do lado. Ótimo. Nós fizemos três exercícios de fortalecimento. Um para fortalecer a parte interna, esmagando a almofada. Um outro fazendo alternado para lubrificar o joelho. E um outro isométrico, parado, alongando a parte de trás e fortalecendo a parte da frente ao mesmo tempo. Agora, nós vamos fazer alongamentos para alongar toda a parte de trás da sua perna. Para isso, gente, tem que ser uma cadeira firme e rígida. E para evitar que a cadeira escorregue, você pode até encostar essa cadeira na parede. Para ser ainda mais seguro. Essa é a palavra. Você vai vir um pouquinho mais para frente. Vai estender uma perna lá e a outra fica flexionada. Vai inspirar. Solta o ar e escorrega essa mão lá embaixo. Isso. Segura lá embaixo. Puxa a pontinha do pé para cima. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Solta. E volta devagar com o apoio das mãos. Muito bem. Agora, a gente vai fazer para o outro lado. Estende a perna lá na frente. Isso. Puxa a ponta do pé em direção ao seu rosto. Inspira. Solta o ar. Escorrega lá na frente. De novo. Inspira. Solta o ar. Escorrega mais um pouco para frente. E vai descendo a cabeça lá embaixo. Puxa a ponta do pé para cima. Inspira. Solta o ar. E volta devagar. Alinha a coluna. Muito bom. Respira fundo. Ótimo. O próximo exercício, ele ajuda bastante a alongar a perna. Mas, se você não se sentir segura, não precisa fazer. Você pode afastar as pernas. Desse jeito. Afasta o joelho o máximo que você conseguir. Primeiro, você só olha aqui. Eu vou mostrar. E depois você faz comigo. Tenta levar uma mão lá no chão e a outra também. Na hora de voltar, vai ter que colocar uma mão no joelho e a outra também voltar devagar. Se levantar rápido, pode dar tontura. Então, faça exatamente como eu estou falando. Combinado? Inspira. Solta o ar. Leva a mão lá embaixo. Solta a cabeça. Inspira. Solta o ar e desça um pouco mais. Respira fundo. Solta o ar. E vem voltando devagar. Apoia uma mão no joelho. Apoia a outra mão. E vem voltando devagar. Como a gente fez esse movimento para frente, nós precisamos fazer esse para trás. Apoia as mãos na cintura. Abre o peito e olha para cima. Isso. E volta devagar. Pode repetir essa sequência todos os dias. Se você quiser mais vídeos de exercícios legais, fáceis e seguros, assim como esse, você pode se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal do Aurélio. Aqui você vai encontrar vários exercícios para te ajudar. Agora, se você quiser aulas completas de exercícios sentado na cadeira, Eu tenho um programa que se chama Academia com Apoio. Lá nós temos exercícios para melhorar a mobilidade, a força, a resistência, com treinos completos de 15 minutos. Isso está disponível dentro da plataforma Saúde Diária. Para conhecer a plataforma Saúde Diária e todos esses programas é muito simples. Toque no link que está no primeiro comentário. Procura os comentários aqui embaixo nesse vídeo e toca no link. Lá você vai ter todas as informações sobre a plataforma e também vai ter direito a acessar a Academia com Apoio. Te espero lá, hein? Um abraço e até a próxima aula. Tchau. Olha o que você está esperando. Procura os comentários aqui. Lá embaixo. Isso toca no link. Aí. Tchau.